Olá, hoje o RDTV entrevista o policial rodoviário federal Arthur Nogueira, ele foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso e é pré-candidato a governo do Estado pelo partido Rede Sustentabilidade. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, cumprimento a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer ter essa oportunidade de se comunicar com o cidadão. Bom, vamos lá. Por que a candidatura então a governo pela rede? Bom, a pergunta é complexa. Primeiro, definir por que escolher o governo. Entendo que a contribuição precisa ser de todos. E nesse processo de 24 anos de serviço público, eu aprendi muito, me capacitei, enfrentei um grande desafio enquanto superintendente da PRF. É uma estrutura grande em nível nacional, participamos de grandes eventos e o cenário dentro do Estado exige que pessoas se coloquem à disposição para esse enfrentamento, a esse debate, a essa contra-proposta que proporemos durante esse percurso. E a questão do partido é uma escolha de ideologias, é uma escolha de saber entender que o ambiente precisa ser favorável, onde você precisa ser acolhido e aonde os seus princípios e valores são valorizados e respeitados. Justamente era essa a pergunta, por que o partido, o Rei de Sustentabilidade, é a sua primeira filiação, né? Tem alguma ligação também com relação à pré-candidata à presidência Marina Silva? Eu sei que vocês se mobilizam para esse apoio, mas houve uma identificação também de ideologia da própria Marina? O Rei de Sustentabilidade é um partido que não pessoaliza. O partido é uma instituição, certo? Então, há 18 eixos estratégicos, dentre os quais o tripé social, econômico e ambiental. Então, não é um partido de um cacique, de um dono, é uma equipe, um grupo de pessoas que entendem que o coletivo tem que prevalecer. E essa é uma das minhas marcas, de trabalhar sempre o coletivo, de ver o todo. A maioria precisa ser atendida, não interessa quem fará. Se essa história, essa polarização de esquerda e de direita, ela precisa acabar. Então, a sociedade precisa ser atendida dentro da carga tributária que lhe é atribuída todos os dias. Então, esse bolo precisa chegar, o serviço público de saúde, de educação, de segurança, entre outros, precisa chegar ao cidadão, independente de quem seja. Bom, nós sabemos aí já no cenário estadual que estão se alinhavando algumas pré-candidaturas a governo de nomes fortes e políticos já experientes. A sua área de atuação está bastante relacionada com a segurança. Qual a sua avaliação da segurança hoje do estado de Mato Grosso, da segurança do governo Pedro Taques, que será, possivelmente, um dos seus maiores embates nessa campanha? É a minha zona de conforto. Embora eu costumo sair sempre dessa zona de conforto, porque é nesse momento que a gente evolui, que a gente cresce enquanto pessoa. A segurança pública, ela foi o grande investimento do governo federal e dos governos estaduais, mas, em especial, aqueles estados onde ocorreria a Copa do Mundo. Por quê? Porque teve muito recurso à disposição para se garantir esse grande evento que deixou sequelas que Mato Grosso sentirá por décadas, por investimentos mal colocados, mal geridos. Então, a segurança recebeu um investimento, mas não era a área de prioridade para a sociedade. Por quê? Você pode investir todo o orçamento em segurança, mas se você esquecer da educação e da saúde, a segurança só vai ter o trabalho de enxugar o gelo, a gente diz. São os reflexos dos não investimentos nas demais áreas é que vem para a segurança pública. Então, o investimento, ao meu ver, não foi bem realizado como uma prioridade para o estado de Mato Grosso. A gente vê aí, Mato Grosso, ele tem uma área de fronteira muito extensa com a Bolívia e um dos grandes problemas relacionados aí também a essa área, tráfico de drogas. Que tipo de... como o senhor vê a questão da estrutura para essa atuação aí? O GFROM, por exemplo, que atua ali. O que seria necessário para melhorar? Eu sei que a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem também um trabalho educativo de incentivo ao teatro, teve um festival, já é realizado todos os anos. Existe essa intenção de trabalhar preventivamente, mas o combate é contínuo, né? O que precisa na sua visão para melhorar e evitar esses problemas que a gente vê já hoje? Nós temos dois cenários. O primeiro, imediato. Precisa combater aquilo que está ocorrendo no dia a dia e atinge a todo cidadão, sem exceção. E existe o trabalho, o planejamento de médio e longo prazo, que é para coibir. Aí entra a questão da educação, da sustentabilidade, que é um grande projeto, uma grande ideia do partido, de nós trabalharmos uma integração. Então, de quem que é o problema na nossa fronteira? É do município de Cáceres? É do município de Vila Bela? É do município de Pões Lacerda? De Comodoro? É do governo do estado de Mato Grosso? É do governo federal? O problema é de todos. Não há que se fazer distinção. É aquilo que eu já disse. Não interessa quem atenderá a sociedade. A sociedade precisa ser atendida. Então, há necessidade de se fazer um projeto único. Então, enquanto superintendente, nós reconstruímos a unidade operacional e a delegacia, tanto de Cáceres como de Pões Lacerda. São as duas melhores estruturas do estado. Só que não tem o fator humano. Não vieram policiais em número suficiente para que pudesse fazer um trabalho realmente eficaz, de acordo com a necessidade daquela região. Então, precisa-se somar as forças estaduais. E aqui, parabenizo o trabalho do Gefrão, da Polícia Civil. O próprio Exército atua naquela região. Foi criada uma delegacia especializada de fronteira. E a inteligência precisa atuar de maneira integrada. É necessário que haja uma harmonia. Nós precisamos antecipar ao crime organizado. Precisa ser levado a sério essa entrada. Assim como no estado de Mato Grosso do Sul, se trabalha desta maneira. Então, o governo federal lançou um plano de segurança, onde atendeu os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Dois anos se passaram, agora que vem atender o estado de Mato Grosso. Ou seja, não está sendo levado a sério o nosso estado. Fica só o celeiro do mundo. Só tira daqui as riquezas. A hora que o retorno do investimento não vem, a sociedade sente isso a cada dia. Cáceres é um grande exemplo. Quem é que vai investir em uma cidade que não tem investimento em segurança, em infraestrutura? Empresário nenhum. Com consciência, vai fazer grandes investimentos. E a cidade é penalizada. Logo, a sociedade fica ao relento, digamos assim, dessa falta de divisão e de investimentos. Bom, a gente tem recebido, inclusive, também pré-candidatos a deputados federais, a Senado. E temos feito a pergunta relacionada à porte de armas e liberação de drogas. Porque eles vão enfrentar lá adiante, se forem eleitos, essa votação, enfim, análise de projetos de lei relacionados a isso. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão. O senhor é favorável ou contrário à liberação da maconha, que é a droga que vem sendo mais debatida pela liberação ou não geral, e em relação também ao porte de armas para o cidadão. Qual a sua opinião com relação a isso? Independente de ser pré-candidato, seja a que cargo, todo cidadão precisa participar dessa discussão. Por quê? Ela influencia na vida de todos nós. É um contexto que vai gerar reflexo. Seja a liberação, seja a não liberação. Então, são dois pontos extremamente importantes. Eu, com 24 anos, já atuo na área de segurança pública. Particularmente, penso que a liberação, tanto da droga quanto da arma, vão gerar reflexos que o país não está preparado para isso. Então, a discussão não pode ser tratada de forma isolada. Vamos liberar a arma. Existem diversas leis no país, e aí eu cito algumas leis de trânsito, a do descanso do caminhoneiro. A lei existe, é necessária, já foi comprovado pela Organização Nacional de Saúde, que afeta o bem-estar desse profissional, mas o Estado não oferece as condições para que essa lei seja cumprida, como pátios com segurança, com toda a estrutura, para que o motorista possa realmente cumprir a lei. Então, a lei, a discussão precisa ser tratada? Sim, com os diversos setores da sociedade, se despindo das paixões, das vaidades, no sentido de trazer realmente a ciência do tema, seja da maconha, seja da arma. Alguém vai interessar isso, e no Brasil há essa peculiaridade. Setores que se interessam por determinado tema, se colocam como salvadores da pátria, no calor da emoção, utilizando do sofrimento de pessoas, e manobrando a grande massa. São temas de extrema relevância, volto a frisar, que mexem com a vida dos filhos, dos netos, de todas as pessoas, para as próximas gerações, inclusive. Então, não pode ser tratado de uma maneira que, em um mês, dois meses, se aprova a troca de caixa, geralmente, inclusive, final de semana, madrugada, como acontece no Brasil, onde a sociedade vai despertar, já com a lei vigente, sem nenhuma estrutura para as forças de segurança, para os órgãos de controle, que precisam ter condições de atuar nessa fiscalização, por exemplo, da liberação da arma. Qualquer um vai poder comprar a arma e sair por aí portando? Algumas pessoas acham que sim. E não é por aí a discussão. Bom, falando em campanha agora, a gente está, então, nesse período aí de definições, vão iniciar já, né, as... todo o calendário que vai ser efetivado, né, esse ano, ele está bastante enxuto, né. Então, como é que estão as preparações de vocês quanto a custos, quanto a movimento financeiro de campanha, que a gente sabe, então, a sua pré-candidatura e a governo do Estado, né. Como é que vocês pretendem atuar em todo o Estado para o seu nome ser elevado, ser mais conhecido? Vocês estão fazendo, por exemplo, a vaquinha, como muitos candidatos estão já efetivando? Sim, primeiramente, eu quero deixar claro que eu fico impressionado com as cifras que algumas agremiações, alguns partidos falam. O quanto se gasta numa campanha. São cifras milionárias. Então, no momento de crise que se fala de austeridade, que se coloca nos discursos, né, a austeridade, dos gastos públicos, você já iniciar um processo pensando numa mudança futura a ser eleito, já gastando alguns milhões num país que nós temos aí a grande maioria abaixo de três salários mínimos, já nos assusta. No sentido de onde vem esse dinheiro ou de onde será retornado esse dinheiro gasto. Então, a rede trabalha com muita tranquilidade. Nós vivemos um mundo de tecnologia onde a informação chega muito rápido através das redes sociais. Então, há uma estrutura mínima. Você precisa de uma assessoria jurídica, você precisa de uma assessoria contábil, você precisa de uma assessoria de marketing, até por conta da gravação, dos programas políticos e da divulgação daquilo que você está propondo. Mas, daí, você utilizar milhões e do próprio bolso, é por isso que foi criada a vaquinha. Foi criada a vaquinha para que aqueles que acreditam no projeto possam instituir. Então, cada candidato fará a sua inscrição e se comunicará com o cidadão. Já o fundo partidário, a rede de sustentabilidade, terá um valor de um pouco mais de 10 milhões e 500 para utilizar nacionalmente, enquanto outros partidos ultrapassam os 250 milhões e até mais, salvo engano. Por quê? Porque foi feito a troco de caixa. O jogo vai começar? Então, a regra tem que ser igual para todos. Vamos definir as regras. Não, pegou o dinheiro público, que é esse fundo partidário, e dividiu de acordo com números de deputados e senadores já eleitos, já comandados. Isso deixa todo o jogo desigual. é algo lamentável num Estado democrático de direito como é o Brasil. Bom, nós estamos em um Estado eminentemente agrícola, agropecuário, campeão em diversas culturas e há alguns embates também nessa área e que, possivelmente, o senhor vindo a ser candidato a governo, vindo a ser eleito, vai ter que enfrentar questões indígenas, questões de meio ambiente, como é que o senhor já está pensando em lidar com essa questão? Questões tributárias, problemas aí, há muitas reclamações contra a carga tributária relacionada ao agronegócio. Importante o verbo que você utilizou, enfrentar. É preciso enfrentar o problema. Então, é como se você tivesse um vazamento dentro da sua casa. Você vai ficar até quando com aquele vazamento na parede? Até a parede cair? E isso tem ocorrido não é só em Mato Grosso, não, é no país. Os melindres dos políticos, por conta de perder apoio, ganhar apoio, é necessário. O tema está aí, é importante para o Estado? Então, a gente precisa sentar, expor isso com transparência para a sociedade, para que a gente possa, de fato, discutir e ver qual o melhor caminho. eu tenho dito e estudado muito, respeitando todos os setores, que Mato Grosso representa 32% da balança comercial por conta dos seus commodities do agronegócio. Ok, mas será que no orçamento Mato Grosso representa isso? Não, não representa isso. E na PRF não era diferente. Mato Grosso representava uma das maiores malhas rodoviárias, onde o discurso de que a riqueza passa pela rodovia, porque não houve investimentos em ferrovias e outros meios, mas os investimentos não vêm para se trabalhar isso. Então, você vai ficar com a fama só do celeiro do Brasil, celeiro do mundo e cadê o bônus para a sociedade? Os investimentos precisam retornar para que essa contribuição que Mato Grosso oferece para o país na balança comercial seja reinvestida na educação, seja reinvestido na saúde, que é uma prioridade. Se eu não tivesse saúde, eu não estaria aqui, você não estaria. Então, não é prioridade? A pessoa que nasce sem saúde, ela não pode pensar em educação, ela não pode pensar em segurança, ela não pode pensar em mais nada. Então, a primeira coisa da nossa vida é termos saúde e isso precisa ser oferecido. Então, me dói muito, me espanta muito ver pessoas, políticos, ligados ao atual governo dizer que o Estado não tem obrigação nenhuma de oferecer saúde gratuita para a população. Como assim? Então, quem tem? A pergunta é quem tem obrigação se não é o Estado? A Constituição foi alterada? Eu acho que não. A Constituição está aí para ser cumprida. Agora, como será essa contribuição do Estado? É que precisa ser pensada. Há que se ter prioridades. Se a prioridade é a saúde, a gente precisa repensar o reposicionamento dos hospitais regionais, precisa repensar a conversa com os hospitais filantrópicos, precisa repensar o plano de saúde dos servidores públicos, precisar repensar qual a contribuição do Ministério da Saúde através do Sistema Único de Saúde. Será que está sendo avaliado tudo isso? Ou a sociedade fica sem transparência, correndo atrás de remédio, de farmácia de alto custo, UTI? Isso sobrecarrega a Defensoria Pública, sobrecarrega o Judiciário e as pessoas vão morrendo aguardando atendimento, aguardando uma cirurgia. Bom, a gente sabe que um governador não governa sozinho, existem as coligações, precisa ter o apoio na Assembleia. O senhor acredita que a rede de sustentabilidade, ela conseguiria ou conseguirá reunir o apoio necessário para governar, caso o senhor consiga chegar até lá? O maior aliado de um gestor tem que ser a sociedade nesse caso. Por quê? O que nós não podemos admitir mais? E no Brasil isso é uma cultura das mais negativas. Os graus de parentesco, eu quero falar numa linguagem bem popular, nepotismo, pouca gente sabe o que é. Ah, mas porque é primo, é irmão, é parente, foi cabo eleitoral, ajudou na campanha, coloque o lar na saúde, na educação, na segurança, entre outras áreas, sem que a pessoa tenha condições técnicas, tenha conhecimento para isso. Então a gente precisa conscientizar a sociedade de que no processo eleitoral inicia essa renovação, no sentido de escolher os parlamentares que estarão na Assembleia Legislativa, que tenham esse pensamento, que tenham esse compromisso com a sociedade. Por quê? Porque aí na construção do projeto após a eleição, os três poderes precisam ser harmônicos, como diz a nossa Constituição. O judiciário, o executivo e o legislativo. E o executivo é onde está o grande maestro que vai ordenar todo o orçamento, que vai ordenar o orçamento para o judiciário, que vai ordenar o orçamento para o legislativo e para o próprio executivo. Então esse dinheiro precisa ser bem utilizado. Então o problema não é a arrecadação, mas sim como se gasta essa arrecadação. Então, acabou o processo eleitoral? Foi eleita a mesa diretora da Assembleia? O que a gente precisa fazer de prioridade para a sociedade? Ah, não quer fazer? Está aqui, um exemplo, esse canal de comunicação. Vamos aos canais de comunicação, vamos chamar a sociedade e dizer o porquê que não está acontecendo. Porque eu não ficarei refém de parlamentares que não tenham compromisso com a sociedade. Nós colocaremos isso para a sociedade. Porque é inadmissível um parlamentar eleito em defesa da sociedade chegar lá e não cumprir o seu papel de fiscalizar e de legislar. Por exemplo, o parlamentar consegue uma emenda, seja ela impositiva, seja ela orçamentária. Ele não acompanha posteriormente a execução da obra. Então, nós temos obras inacabadas, obras mal feitas, que mesmo assim foram entregues, inauguradas, e aquele parlamentar que conseguiu a emenda não foi fazer o seu papel de fiscalização para saber se o recurso que ele trouxe para determinado fim foi utilizado para a sociedade que, teoricamente, foi aquela que o elegeu e colocou como seu representante. Bom, nós já temos aí 20 minutos de entrevista e aí a gente está sempre encerrando com a seguinte pergunta. Quem é Arthur Nogueira por Arthur Nogueira? Bom, sou uma pessoa simples, cuiabano, de avós que moraram no centro da cidade, que nos deram a maior herança que um ser humano pode ter, de caráter, de humanização e com a vontade de ajudar o próximo. E a gente precisa utilizar dos talentos que a vida nos oferece. eu tive a oportunidade de estudar, de passar no concurso público, de vivenciar esse tempo todo dentro do serviço público e me sinto assim, preparado, tranquilo, sereno, no sentido de sair da minha zona de conforto e me colocar à disposição para fazer aquilo que precisa ser feito. Não simplesmente chegar aqui e dizer aquilo que o povo quer ouvir para ser eleito. isso aí está fora do meu planejamento, nunca esteve no meu planejamento de vida. Ok, muito obrigada pelas suas informações e sua presença aqui. Eu que agradeço essa excelente oportunidade. Nós conversamos hoje com Arthur Nogueira, policial rodoviário federal, ex-superintendente da PRF em Mato Grosso e pré-candidato a governo do Estado pela rede Sustentabilidade. Essa entrevista está disponível na íntegra no site RD News, lá no destaque do RDTV e no nosso canal do YouTube, além do canal também, o novo canal do rdtv.com.br Você pode assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima!